É uma coisa que me virou até mania, raspar a barba, eu não suporto barba grande arranhando. Aí eu quero... Eu tô de barba. Eu me amo, né? Eu me amo muito. Você acha que é feio, que é ruim, assim, que é uma barba? Não, tem gente que gosta, as mulheres gostam até, né? Alguma. E tem barba que assenta, só que em mim eu acho que eu tô feio. Ah, você diz barba por fazer, né? Que é feio. Aí eu tiro, duas vezes por dia. E aí como é que você se canta como? Vai essa? Ah, vai, sim. Por exemplo, um dia um cidadão de Serjão de Lima, tem até um médico aí, né? Viu, doutor? Eu trabalhei também em farmácia em Maceió, uma época, numa grande empresa de farmacêutica. Você já fez intimidade com o nosso convidado, com o doutor, né? E depois eu fiz a poesia longa, fiz até um livreço de literatura de cordel, as plantas medicinais. E o cidadão de Serjão, o senhor canta as plantas medicinais. Eu comecei a cantar assim, sabe? Matira Galapata. Eucalipto é antifebril, desinfeta as vias respiratórias. Fel da terra tem dado muitas glórias, combatendo a patite no Brasil. Fredegoso já curou muitos mil contra a impaludismo e dropsia. Espinheiro tem grande sirventia. É antispasmódico e ser atativo, já pecando aí a bonde apurativo, indicado na reumatologia. Ele disse, senhor João, para que tá muito difícil, o senhor é médico? Eu disse, não senhor, apenas uma enciclopédia homeopática. Aí ele disse, você não tem defeito. Eu digo, tenho, tenho muitos defeitos. E como tenho defeitos? Eu disse, canta seus defeitos. Eu digo, são 90 estrofes, é muito tempo. Eu disse, canta alguns. Aí eu comecei assim. Eu comecei assim. Meu defeito é ter honestidade, retirar muitos pobres da cadeia. Não querer namorar com mulher feia, não gostar de inveja nem maldade. Ter prestígio, valor e qualidade, vestir roupa que só o senador veste. Ter um canto no céu azul celeste, ter nascido pertinho de colégio. Seu orgulho, seu honro e privilégio das famílias ilustres do Nordeste. Meu defeito é ser muito invejado por pessoas de pouca competência. Que invejam a minha inteligência, minhas casas bonitas e meu gado. Meus açudes, meu rio, meu cercado, minhas fontes de água cristalina. Visitar todo ano o argentino, Japão, Inglaterra e a Grécia. Alemanha, Espanha e Suécia. Promovendo a cultura nordestina. Meu defeito é ser bem educado, ter uma estrela luminosa. Andar igualmente em uma rosa, elegante, cheiroso, perfumado. Não gostar de comprar nada afiado, não dever um tostão a seu ninguém. Dar auxílio ajudando a quem não tem, não dormir no lugar que tem mosquito. Ser famoso, ser rico e ser bonito. Namorar, cantar muito e passar bem. Maravilha. Bravo! Olha só. Antes que eu me esqueça, o João de Lima, telefone para contatos é 822... 822 é o quê? É o código de Maceió. É Maceió. 822, e o telefone é 9904-8911. Vou repetir para ver se grava mesmo. Prestem atenção que eu vou perguntar para vocês. 822, código? 822. O número é 9904-8911. Qual é o código? E o telefone? 9904. 9904, o que mais? 11 ou 9? 8, 9... 11. 1, 1, 11. É. Agora está certo. Nossa. Isso parece... Isso parece uma empregada de uma amiga minha que ensinou a empregada a atender o telefone. Maria, você tem que atender o telefone que ela tinha medo. Você atende e diz o telefone daqui. 354177. Assim, senhora? 354177. Aí ela saiu, foi fazer um teste, ligou para casa. Alô? Aí a Maria atendeu. É... 354177. A minha irmã falou. Maria! Ela falou. Ah, enxete, enxete. Pode ser. Como é que é a história? O que aconteceu? Você cantou com o Zé Almeida? Ah, Zé Almeida... Espera aí, não dá o tempo do Mira entender o negócio. Pronto. Como é que é? Você estava em Olinda, cantando com o Zé Almeida. Como é que é essa história? Conta. Num grande festival de repentistas... Você vai contar essa, que essa é boa. Há uns 28 anos atrás. E eu sou, sinceramente, eu gosto de aparecer agora com dignidade. Sim, claro. E me vaideço do que eu sou. Eu me amo, graças a Deus. E com vergonha. Aí chegou a... No Alto da Sé, um grande festival de violeiros na época, muita gente ir lá e o Zé Almeida chegou à TV filmando. Aí eu disse, chegou à TV para filmar a gente, o nosso repente. Aí o Zé Almeida se humilhou demais e disse, é a primeira vez que a gente passa na televisão. Poxa, aí me derrubou. Poxa, eu fiquei... Aí eu peguei rapidamente e disse assim pra... É assim... Só se é você, mas eu não, eu sou muito conhecido. Não vou falar sobre as rádios que tenho me exibido. Mas até na BBC tem o postal colorido. Quer dizer, eu me saí, né? E acabou? Foi fortinho assim? Foi. Foi só um repente. E qual era o repente que ele tinha feito? Ele disse, dizia a primeira vez que a gente passa na televisão. Não, mas é assim. Sim, mas você não lembra como é que foi? Não lembro, não. Só o final que ele disse. Que era a primeira vez que eu saí na televisão. E eu disse assim, é você, mas eu não. Eu sou muito conhecido. Não vou falar sobre as rádios que tem me exibido. Mas até na BBC tem o postal colorido. Que eu me correspondo com as emissoras do mundo todo. Graças a Deus. Você se corresponde com? Muitas emissoras. João de Lima, me explica uma coisa. Como é que é esse negócio do repente? A resposta e a quadrinha é sempre uma só? É sempre rapidinho assim? Não, né? Não. Não, não. Demora muito. Por exemplo, sendo dois repentistas, Digamos que eu tenho um colega chamado Chico de Assis. É um cantador muito bom. Ele canta muito desafio comigo. E a gente cantando desafio, por exemplo, dura o tanto que o povo quiser. Já tá bom. Senão não para nunca. Qual é a rima mais difícil? Por exemplo, por exemplo, Martiala Galopado. A rima mais difícil, tem rimas difíceis. Palavras que não parecem umas com as outras. Sábado. Não tem. Não tem rima pra sábado? Não tem rima. Não é difícil. Cagado. Por exemplo, se é uma sífilis fácil. Fácil, difícil, termina com um L. Sífilis. É difícil, né? De encontrar a rima. Por exemplo, dizer assim, estúpido. É difícil. Palavras assim. É difícil uma rima pra... Essas palavras assim. Próstata. Sim, por exemplo. É difícil. Aristóteles. Uma palavra parecida. Que rime. Que rime. A não ser que seja, por exemplo, assim, a próstata aqui não tá funcionando bem. O chefe vai dizer, minha próstata tá uma bosta, tá entupida na saída. É? Rimou. Rimou. Como é que é a história do telefone que você combinou? Você combinou um encontro secreto, um encontro blind date, um encontro sem conhecer a moça por telefone. Como é que foi isso? Eu vivia muito no Rio de Janeiro, ficava ali no Catete, que eu gostava muito de ir pra Rádio Globo à noite, pra contar o Adelzon, do Valdivieira, saúde dos Valdivieira, e do Luiz de França. Ia muito pra Rádio Nacional, pra contar o Luiz Vieira na Praça Malá. Aí um dia, uma senhora me ligou, uma voz tão bonita de Jacarepaguá, digo, poxa, tô na boa. Uma voz linda, dizendo, cara, eu lhe conheci. Eu disse, tô aqui no Catete, você ia trabalhar aí pertinho. Aí foi, aí marquei a hora, ela chegou, quando desci de um hotel, que fiquei na portaria, assim, lá de fora, na calçada. Aí ela viu a mulher tão diferente, aí eu digo, poxa, essa eu não quero não. Aí quando chegou... Aquele diferente de quê? A voz era tão bonita, mas a mulher, pelo amor de Deus. Não era... Aí quando chegou perto de mim, foi, eu quero me abraçar. Eu se ajudo ali, mas digo, não senhora, eu sou o secretário dele. Ele foi pra São Paulo, recebeu um telefone urgente, disse que a senhora, deixe seu número que eu liga pra senhora depois. Aí ela deixou o telefone e nunca eu liguei pra ela. Tem muita coisa engraçada na vida da gente, realmente. Por exemplo, pra gente terminar o nosso papo, como é que foi o negócio da multa do seu filho? Ah, o meu filho mais velho, o Fábio, há uns oito anos atrás, ele comprou um carro e não sabia nem dirigir direito, não tinha carteira, disse, o Fábio não manda com esse carro sem carteira, ele não pode de maneira nenhuma, pai. Aí ele foi pra praia. Assim, eu nem vi, foi pra praia. Quando foi desistar, ele ligou pra o irmão dele, o Fabiano. Fabiano, tá aí o pai? Não, o Detran levou o carro. Aí o meu genro e outro meu filho, mais novo, todos os outros, já tem carteira, e foram encontrar com ele na praia. Sim. Aí naquela pressa, naquela agonia, entraram numa rua errada, a mesma equipe do Detran levou também o carro do outro. Aí eu fiquei numa gulinha, digo, poxa, que... Aí eu liguei pra um coronel, amigo, doutor Eduardo Maia, que ele é coronel da polícia e é também médico. Digo, coronel, eu escutei a história dele. Disse, irmão, eu vou ligar pra o capitão, ele ligou pra o capitão, eu nem conhecia o capitão, uma pessoa tão decente, depois tornou-se meu amigo, capitão Delmari, que vai daqui, capitão, meu agradecimento ao senhor pela sua gentileza. Aí, ele disse, liga pro capitão Delmari. Eu liguei pro capitão Delmari. Você quer agradecer a mais alguém do exército? Tá bom, hein? Aí, acontece que, depois eu desliguei o telefone e o capitão entendeu que eu tinha batido o telefone. Aí, ligou pro coronel, disse, coronel, o cara, o João de Lima, desligou o telefone na minha cara, eu digo, coronel, não, eu agora nem posso dizer que é mentira, nem que é verdade. Aí, inventei uma poesia, inventei que tava no orelhão. Foi a única saída. Mas é mentira, você não tava no orelhão. Tava não, eu liguei de casa. Mas, por desplicência, o telefone caiu da minha mão, desligou. Você não tem vergonha de mentir pro capitão? Aí, eu fui, não, menti, a defesa é natural. Aí, eu falei uma mentira tão bonita, até. Aí, eu botei assim, uma poesia pra ele. Meu ilustre coronel do gabinete, capitão, meu ilustre capitão do gabinete não saia. Vim falar com o senhor aqui na beira da praia, mandado do coronel, doutor Eduardo Maia. Primeiro, peço desculpa sem nada ter cometido. Apenas no telefone, teve o mal-entendido, porque afindou o cachão. Ficou só o orelhão calado no meu ouvido. Aí, o senhor pensou que eu tinha desligado. Sem saber que o cachão já havia terminado, fiquei até com desgosto. Fui ligar no outro posto e dava somente ocupado. Aí, prossegue a história e foi uma história muito engraçada. E aí, você conseguiu liberar os carros ou não? Não quer falar nisso, tá certo? Eu respeito, eu respeito. Gente, eu conversei aqui com essa figura fantástica, que é o João de Lima. Muito obrigado. Eu vou ver se vocês têm boa memória mesmo. Qual é o telefone? Qual é o telefone? 9904891182, que é... É o código, 082. 082, que é o código de... Alagoas. Alagoas. João de Lima, muito obrigado. Obrigado a vocês. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns. Obrigado.